Esse é o DJ Caio Mix, vou mais procurado, tá com cinco estrelas na cidade de São Paulo Quando ela se ajuntar com as amigas, ninguém consegue entender Olha ela aí, a vista bebê, olha ela aí, a vista bebê Muito safada ela é, olha o jeito de sapeca, o balão tá subindo pra mente E o bonde alzinha na mão dela, o balão tá subindo com a mente E o bonde alzinha na mão dela, GW tá aí, hoje vai arrebentar com ela O bonde tá aí, hoje vai arrebentar com ela Ela flexiona a tcheca, flexiona a tcheca, ela flexiona a tcheca Ela vem por cima toda arreganhada, ela gosta com a travessa Ela flexiona a tcheca, flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca, flexiona a tcheca Caralho, 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 essa é foda Ela flexiona a tcheca, flexiona a tcheca, mais uma hein Aê, atura ou surta? Esse é o DJ Caio Mix, vou mais procurado, tá com cinco estrelas na cidade de São Paulo Quando ela se juntar com as amigas, ninguém consegue entender Olha ela aí, a vista bebê Olha ela aí, a vista bebê Muito safada ela é Olha o jeito de saber que o balão tá subindo pra mente E o bonde alzinho na mão dela O balão tá subindo pra mente E o bonde alzinho na mão dela GW tá aí, hoje vai arrebentar com ela O bonde tá aí, hoje vai arrebentar com ela Ela flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Ela vem por cima, toda arreganhada Ela alcançou com a travessa Ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Ela flex, 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 sonoro Ela é flick, 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 sonoro Essa novinha sentando, ela é foda pra caralho Essa novinha sentando, ela é foda pra caralho Caralho, 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 essa é foda Ela é flick, sonoro, caralho, mais um, hein